Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar criando o seu Avenger mod, galera, é exatamente isso, na verdade ali a gente vai criar sim o Avenger mod, mas a gente vai pegar o mod do Avenger do nosso amigo, tá bom galera? Em cima do nosso método de ontem aí que eu trouxe com exclusividade, agora eu vou trazer a versão para o Avenger, tá? E funciona para o Xbox PS4, só que no Xbox galera, não tem o Avenger mod, tá? Pelo menos eu nunca vi, quem tiver aí, deixa nos comentários aí, vamos compartilhar com a família, certo? Mas no Xbox eu nunca vi um Avenger mod, tá bom galera? E aí também eu quero trazer um método já diferenciado do de ontem, que o pessoal falou, ah irmão, tá dando muita tela preta e tal, galera, enfim, o glitch é um pouco estável, mas você tem que dar um pouco, tem que insistir um pouco, tá bom? Então, para que funcione, e agora eu vou trazer uma versão que não vai ser lá no estacionamento, vai ser aqui mesmo na recepção do cassino, tá bom galera? Então quem está me ajudando aqui nesse método é o Leandro Scott, um parceiraço aí, tá com a conta Silvio Louca aí, valeu parceiro, brigadão pela força. Galera, o meu Avenger mod é esse aqui, tá? O meu Avenger não, o meu Avenger é esse aqui, tá? Eu vou pegar o Avenger mod dele com aquela estampa tartan azul, tá bom galera? Pode ver que o meu está com uma cor azul normal ali, tá? E eu vou estar pegando um Avenger, vou pegar toda a tunagem do Avenger mod aqui do Leandro, tá bom galera? Com estampa tartan azul, roda bem, a porra toda. Fechou? Então agora eu vou retornar aqui o meu Avenger, eu só deixei aqui para mostrar para vocês, tá? Que o meu Avenger ele não é mod, ele tem uma estampa, é uma cor ali azul normal, tá bom? E eu vou pegar uma tartan azul, que é aquela estampa escocesa galera, top demais, ó. Já retornou, galera eu que vou fazer, eu que vou ficar bugado, que vou pegar o Avenger do meu amigo, eu não posso ter nenhum veículo pessoal meu do lado de fora, tá? Então eu vou vir aqui, ó, tem uma moto minha aqui e eu vou retornar essa moto para a garagem, ó. Vou retornar, tá vendo ela ali, ó, ela ali, ó. Vou retornar. Pronto, assim o glitch vai funcionar perfeitamente, tá? Então galera, é o seguinte, meu amigo, cadê meu amigo? Ele já tá ali, né? Ô Leandro, eu vou pedir para você ficar aqui, para... Galera, pede para o seu amigo ficar mais ou menos aqui, para que quando você sair ali, para não aparecer a opção de entrar com amigos próximos, tá? Então o que o meu amigo Leandro vai fazer? Ele vai se registrar como chefe, tá? Essa aqui é a parte do amigo, tá bom? Ele vai se registrar como chefe, ele vai vir em... É... Associado, tá bom? Ele vai me mandar um convite de associado, tá bom galera? Ele vai me mandar um convite de associado, tá? Aceita aí, ô Leandro, só para o pessoal entender aí, ó. Tá bom galera? Aí eu tô fazendo a parte que o amigo vai fazer, tá? Então, quando eu aceitar o convite de associado dele, galera, para ele vai liberar o desafio de magnata, ele vai vir em qualquer um desses aqui, ó, e vai ficar em cima de iniciar, tá? Isso que o meu amigo vai fazer, entendeu aí galera? Então tá, beleza. Então agora eu vou me aposentar aqui, vou entrar dentro do cassino e vou para o elevador para poder fazer o bug, tá bom galera? Nesse método aqui, eu que vou pegar o Avenger Mod do meu amigo, vou precisar ter a Penthouse, tá bom? Então meu amigo agora, nesse momento, tá bom galera? Ele vai se registrar como chefe, tá? Ele vai me mandar um convite de associado e eu vou aceitar, quando eu aceitar o convite de associado, vai liberar para ele os desafios de magnata, tá bom? Ele vai ficar em cima de iniciar lá qualquer desafio, tá bom? Ó, vou aceitar aqui o convite, tá? E aí galera, aqui é o seguinte, ó, vou esperar ele avisar, ó, ele já tá pronto em cima de iniciar, tá bom galera? Eu vou ficar em cima de Penthouse, presta atenção galera, eu vou clicar aqui em cima de Penthouse e o meu amigo vai iniciar lá o desafio, tá bom? Então, ô Leandro, tá preparado aí irmão? Tá, ele tá pronto, então, pode iniciar Leandro, tá bom galera? Ele iniciou, eu iniciei, cliquei em Penthouse e aí vai dar uma tela preta agora, ó, e eu vou ser expulso do cassino, tá bom galera? E aí vai acontecer o que? Eu vou aposentar aqui, ó, vou deixar o chefe de seguro serve rapidamente, ó, vamos gente, ó, deixei e entro correndo, tá bom galera? Clico em Cassino, bem rapidamente, tá? E aí pessoal, vocês vão ver que se tudo der certo, a gente vai cair no limbo, tá? E vamos aparecer ali do lado de fora do cassino, se der errado, a gente vai aparecer aqui e aí vai dar uma tela preta e aí é só o seu amigo. Ele tá subindo pra um serviço, tá bom galera? Vai dar a tela preta aqui, né? E aí agora meu amigo sobe pra um serviço titânico e me manda o convite, tá bom galera? Eu vou subir no lobby lá e aí eu saio, tá bom galera? Se acontecer isso, vocês fazem isso, tá? Não é? Tem que tentar, tem que ir de boa na moral, beleza? Então vamos lá. Galera, então, é... Temos a tela preta, beleza, não tem problema. Então a gente vai fazer o que? A gente, o meu amigo iniciou um serviço titânico pra poder me desbugar aqui e a gente vai fazer de novo. Então isso acontece, tá bom? Isso acaba acontecendo, você tem que ter paciência aí galera e fazer de novo. Não adianta chorar e ficar, ai mano, deu tela preta, faz de novo. O método não é aquele método que você vai fazer e vai dar certo. De primeira tem as controvérsias aí e pode ser que acabe dando errado, tá bom? É só tentar novamente. Eu iniciei aqui o serviço, vou sair, tá bom? O meu amigo iniciou, agora eu aceitei o convite, vou sair, beleza? E a gente vai repetir o processo de novo, tá bom? Vamos repetir o processo de novo. Galera, vamos tentar novamente aí, vamos aceitar o convite de associado do nosso amigo, tá bom? Ele mandou aqui, beleza? Ele vai ficar em cima lá de algum serviço lá, né? Acho que deve ter um pequeno tempo aí, mas é pouquinho, é um minuto, dois minutos. Tá, então meu amigo já me avisou, ele tá em cima lá de iniciar, tá bom galera? Então vamos lá. Eu vou avisar pra ele clicar lá e na sequência eu já clico aqui na Penthouse, beleza? Então Leandro, pode clicar aí irmão. Ó, ele avisei pra ele, já cliquei aqui na Penthouse também, tá bom? Vai dar essa tela preta, você expulsa e a gente rapidamente deixa de ser associado, tá? Da associação do nosso amigo, ó. Apareceu aqui, ó, apareceu. Vou deixar, vou correr aqui pra dentro, já clico rapidão no cassino e vamos ver se agora a gente vai cair no limbo, tá bom pessoal? Ó galera, agora eu caí, tá bom? Então eu tentei a primeira, deu errado, a segunda já deu certo, tá bom? Meu amigo já tá ligado onde eu tô, ele já tá chegando aí, ó, vou vir parar aqui, ó. Pronto, já estou bugado, tá? E prepara, opa moleque, quase que eu fui nessa, hein? Tá bom galera, agora a gente vai lá para o bunker dele, tá bom galera? O meu amigo precisa ter o bunker também. Chegando lá, eu volto com vocês. Beleza pessoal, então chegando aqui no bunker, tá bom galera? Agora a parte do amigo é bem tranquila, tá bom? Para vocês garantir galera, se vocês quiserem, né? Eu no caso eu desço, o amigo entra com o veículo e sai. Tá bom? Lá no Xbox isso é muito bom. Aqui no PS4 eu vejo que não influencia tanto assim, mas vocês que sabem. Tá? Então o que o meu amigo vai fazer? Ele vai apertar o menu de interação, ele vai vir em cima de racha, ele vai até o bunker dele, tá bom? E ele vai clicar em racha em cima da bolinha do bunker dele, tá bom? Se der errado, a gente vai ser puxado e se der errado também eu vou ser expulso, não pode acontecer nenhum dos dois. Tem que, o meu mapa tem que dar um zoom e eu tenho que ficar dentro do carro, beleza? Então pode ir aí Leandro. Vamos ver galera, se vai dar certinho aqui, tá bom? Veja no meu mapa, tá bom pessoal? Ah lá, meu mapa deu um zoom, tá vendo galera? Deu um zoomzinho ali, é que como eu já tô com o mapa todo preto, mas deu pra ver só um pedacinho ali dando zoom. Eu não fui expulso, ele ficou um pouquinho travado e pronto, já deu certo, tá bom galera? Daqui em diante, se você não deixou o veículo pra fora do... Seu veículo particular pra fora das garagens, não pode ficar nenhum. Já deu certo, tá bom? Já deu certo. O meu amigo aqui também vai fazer o seguinte, o complexo dele galera é bem perto do nosso bunker. Então o que a gente vai fazer? A gente passa, rapaz, as rodas do Deluxe caiu, mano. Ele vai passar galera, ó, o bunker tá aqui ó, o bunker não, o complexo tá aqui ó. Ele vai um pouquinho adiante do bunker, porque tem uma outra coisinha aqui. No momento que ele descer do carro, se eu for puxado pra dentro do bunker, vai dar errado também. Tá? Ó lá, não puxou, beleza. Passei pro motorista, show de bola. Agora o meu amigo vai fazer o que galera? Ele vai correr até o complexo dele, ele vai entrar, vai sair e vai entrar de novo e vai me convidar pra dentro do complexo. É tipo o Merger Benes, né? É tipo o Merger Benes. Isso é um Merger, né? Vai ter a nossa fusão ali entre o nosso... O meu veículo, né? O meu veículo com o Deluxe, o mod do veículo dele passa pra mim. Tá bom? Então ele precisa me convidar pra dentro do complexo dele. Então ele precisa entrar uma vez, sair e entrar de novo. Aí ele vai apertar menu de interação e vai me convidar pra dentro do complexo dele. Tá bom galera? É bem de boa, tá? Pensa no Merger Benes, é a mesma coisa lá dos carros lá. Tanto que esse método funciona tranquilamente pra fazer o Merger Benes lá, para fazer carros, né? Carros moda lá na arena. Beleza pessoal? Então vamos aguardar aqui, ele já deve estar terminando lá, ele já vai me mandar o convite. Enquanto isso, arrebenta no botão de like, compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhuma dica, nenhum truque, nenhum bug, nenhum glitch, nada aí, né? Que você não pode perder, você não pode perder. Então ativa o sininho e se inscreva no canal, tá bom? Muito importante que você faça isso e deixa seu like, que o like é muito importante para que o YouTube continue te notificando, tá bom? Pra dar tudo certo. O convite do meu amigo chegou, vou levantar o celular, vou aceitar aqui, tá bom galera? Daqui em diante é sucesso, tá bom? Daqui em diante é sucesso e olha o Avenger moda do meu amigo que ele vai me passar, galera. É um dos Avengers mais top que tem aqui no GTA V Online na plataforma do PS4, tá bom galera? É a Escocesa Azul, né? É o famoso Tartan Azul, beleza? Olha lá, ele tem lá, olha lá o que ele tem lá, molecada. O caminhão lá de festa, moda completa, é insano demais. Tá, olha só o Avenger que ele vai me passar, galera. Olha só que top. Então, ele vai subir ali, galera. Vai só subir, né? Você vai apertar a seta pra direita e vai ficar em cima de sair do veículo? Ô Leandro. Entrando na tela. Tá, galera, ele vai apertar a setinha pra direita, vai na tela de modificação, tá? Ele fica em cima de sair do veículo. Eu vou vir aqui, ó, vou sentar aqui. Pronto, agora ele pode apertar pra sair do veículo, ele vai sair e a minha personagem passar automaticamente pro piloto do Avenger. Eu já fico apertando seta pra direita agora, ó. Seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita e... Pá, pronto, galera. Consegui acessar as modificações do Avenger dele no complexo dele. Fala a verdade, molecada, é insano demais. Eu vou mudar... Ah, a gente tem que fazer uma modificação agora. Eu vou colocar a proteção dele 100% e vou fazer mais uma modificação. Vou colocar aqui, bomba explosiva. Pronto. Clico aqui pra sair do veículo. Nós dois vamos sair pra fora do complexo dele. Tá bom, galera? Método top, tá insano. Tá, tá insano. É... Pra dar uma garantida, galera, Vocês podem trocar o traje. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr... Hum... Um acessório aqui, ó. Pra mudar ali, ó. Eu vou pôr... Caralho, não tem nada aqui, mano. Porra, não tem uma corrente. Não tem nada. Pôr um brinco. Ali, galera. Pus um brinco. É porque eu não quero perder esse traje que eu não salvei, galera. Mas tem que carregar o jogo. Ah, eu pus um brinco. Olha lá, carregou. Tá vendo? Olha lá, bolinha laranja. Carregou. Vocês podem mudar o traje. Aí eu só mudei o brinco pra poder salvar o jogo. E vai salvar da mesma forma. Beleza? A gente vai sair aqui, tá? Do complexo. Eu vou chamar o meu Avenger. Tá? E se tudo der certo, o meu Avenger vai estar com o mod do Avenger do Leandro. Tá bom, galera? Propriedades móvel. Avenger. Solicitar Avenger. Tá bom? E aí, galera. Vamos ver se deu tudo certo. O Avenger vai aparecer modded. Não, puta. Entrei pra dentro do complexo de novo. Não acredito, velho. Não acredito nisso, não. Aqui é só voltar. Aí, caramba. Voltei. Caramba. Cadê meu Avenger? Não veio? Miseira. Galera, isso acontece, né? Vou ter que chamar de novo. Aí, ó. Na hora que eu chamei, entrou no complexo. Mas vamos ver agora, galera. Porra, deu um... Quase que eu xinguei aqui todo mundo. Mas, enfim. Vamos esperar aqui que eu sei. Olha lá. Apareceu. Vamos lá, Leandro. Chama o seu aí, Leandro. Olha lá, galera. Apareceu o Avenger Tartan Azul do Leandro pra mim, galera. Então, o Merger, aqui no complexo de Avenger, está funcionando com esse novo método exclusivo aqui do canal. Beleza, galera? Então, arrebenta no botão de like. Compartilha com geral aí, beleza? Chama o seu aí, Leandro. Ele vai aparecer ali, cara. Olha lá. Estou vendo até onde ele apareceu ali, ó. Pega uma motinha aí, que eu estou indo lá pôr os nossos Avenger lá pro pessoal ver. Que está filé. Que está 100%. Tá bom? Olha ali, ó. Aí, galera. Olha que insano. É insano demais. É insano demais. Tá? Agora você tem um método novo aí, tá bom, galera? Pra vocês pegarem o Avenger Mod do amigo de vocês. Ah, não está difícil, não. Beleza? Deixa eu parar aqui. Vocês lembram que o meu lá, galera, era um Avenger azul, né? Não tinha estampa. Tá bom? E está aí, galera. Ó. O Avenger do meu amigo, Leandro. E o meu Avenger, né? Taqui Mod, igual o dele. Merger no complexo aí de Avenger Mod para o amigo. Tá bom, galera? Então, o método era esse. Valeu, Leandro. Obrigadão pela força. Valeu, galera que está assistindo até aqui. Muito obrigado, de verdade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri